Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Hoje vamos ter que correr contra o tempo X Montar frases muito, muito, muito rápidas São frases famosas Frases famosas Frases conhecidas por todo mundo Segundo a produção, né? São frases conhecidas por todo mundo Então quem conseguir completar essa frase o mais rápido possível Bate no sino e aí pontua E pontua Quem você acha que vai ganhar? Eu ou a Shirley? Já escreve nos comentários E também não esquece de clicar no like Vamos para a primeira frase Nessa primeira frase Vocês vão ter que completar aí com as letrinhas É uma frase do Chapolin Eu! Ah, sei todos Chapolin? Para, Gabi Eu não gosto quando o Gabi faz isso Ué, Rafa, ela não deixa eu achar Por que as letras somem? O que foi isso? Quem bateu no sino? Para! Calma aí, amor Eu não acho, cadê o H? H achei Não, eu achei primeiro, amor Achei Solta! A Rafa tinha achado Olha, ele quebrou, Rafa Ele quebrou um negócio Quebrei, não quebrei nada Rafa Amor, mancada que ela está fazendo, Rafa Não é justo Ah, Gabi Acabei Vou usar se está certo Está errado, está errado Está errado Não está errado Está errado Ele quebrou o H aqui Eu não quebrei, Rafa Aqui, olha Cola aí A frase era essa daqui, olha Não contavam com a minha astúcia Também tinha feito já Por que eu não bati? Eu fiz primeiro e não bati Porque eu achei que era minhas Ah, que tolada E eu estava procurando o S Não contavam com a minha astúcia Não são minhas astúcias Ponto para o Gabriel É, Gabriel Vamos Boa, menino Cara Mulher, estou comemorando Pode gritar Estou comemorando O Rafa, e agora que quebrou uma letrinha Agora menos um ponto para ela Ele me machucou também, Rafa Você pode tirar um ponto dele por isso? Vamos então para a nossa próxima rodada Descobrir qual que é a próxima frase Então vai Vamos mostrar a próxima frase, gente Esse daqui, olha Ah, o infinito E o lei Ah, Buzz Lightyear Não era para adivinhar quem que é Acertei, um ponto para mim Valendo 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 Tá, tem que completar É... Ai, agora está sem peças, Rafa Ah, isso aqui não precisa O Anderson levou Ixi, ele levou bem o N, Rafa Mas tem vários N's O Z de lado também serve como N Vale, Rafa Você conseguiu ler a frase? Por que não? Ah, não, 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 não Ah, Raul, não, não Não, não vale Desclassificada Não vale Ela usou o Z Ah, ele acabou de falar? Não Deserve Ele não falou do Z, ele falou do E Não, ele falou o Z Você pode usar o Z deitado É, o Z deitado pode ser o N Você está faltando o N Porque foi consertar o N Aham, vocês mesmo quebraram Ele falou para os dois Ao infinito e além Ponto para a Shirley Yeah Eu acho que foi injusto O que você acha? Você acha que foi injusto isso? Ai, Gabriel Ela pegar a letra Z e usar como N? O Rafa falou que podia Ele falou para nós dois aqui agora Eu estou aqui, ó Me matando para encontrar o N Gabriel, não tenho culpa que você seja tão... É... Lerdo Muito bem Temos então aqui a terceira frase A frase é... Continue a nadar Eu sei o que é Eu sei o que é Continue Lerdo Eu sei qual frase é A Rafa, ela é muito mais rápida de achar Para de gritar Acabei Continue a nadar Continue a nadar 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 Tô certo É a frase da... Dori Dora Dori Procurando o Nema Ele não acertou, Rafa Achei que era Dora Aventureira Podia tirar um ponto Ele acertou a frase Então ponto para o Gabriel Boa, Gabriel 2 a 1 O Gabriel está na frente Vai, vai, vai Vamos para a próxima rodada agora Rafa, por favor E a frase é... Essa daqui Você consegue descobrir qual que é? Só de olhar Querem que eu diga de qual é o desenho? Eu sei Do Pai da Longa Então, valendo Para, galera Cabei 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 Tá errado Tá errado Cabei Não vale Não vale Então continua você, ué Então tá Não, continua você Não, 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 não Não vale o que ela fez Cabei Não, não Não vale, Rafa Rafa, se ele errou Cancelou a rodada Não é, Rafa Claro que é Claro que é Não é, Rafa Ela pegou da minha lousinha Ele errou, Rafa Ele errou E essa rodada foi cancelada Não é tipo assim Ah, errei Ah, então vamos continuar Não faz sentido isso Faz sentido, né, produção Imagina se você for fazer uma nova frase O que é que é velhinho E o A é com H E o Gabi não colocou o H Eu coloquei depois Depois que já tinha passado tempo Ele não pontuou O ponto vem pra mim Porque ele cometeu um erro Não, não Rafa Não vai pra ela, não, produção Rafa, presta atenção Não Se a pessoa, ela se opõe Porque, por exemplo Então eu posso usar Estava falando bobagem Eu posso usar como estratégia De ver que ele tá na minha frente Ah, terminei Ah, esqueci Por isso que eu falei Vale quem continuar, Rafa Não, nada de continuar Nada de continuar De que se ele errou Ele não verificou a frase dele Ele foi conceder ao pote Então o ponto é meu Posso me pronunciar agora? Desde que você fale que o ponto é meu Bem, o Gabriel havia batido Dizendo que terminou Quando, na verdade, ele não havia terminado Porque estava errado Como ele tinha apenas um pequeno deslize Este foi seu deslize O deslize da Shirley Foi tentar ser esperta E pegar as letrinhas Da sua luzinha Não, Rafa Um absurdo Se ela tivesse ficado quieta E você tivesse mostrado Eu teria dito Gabriel está errado O ponto seria para a Shirley Mas a Shirley é sua bocona A Shirley é sua bocona Neste caso, então Como a rodada vai ter que ser cancelada O ponto não vai para ninguém Ah, Rafa Vou botar com a lousa aí E na próxima rodada A gente já tem aqui as plaquinhas Um, dois, três e... A frase é essa daqui, ó Acho que vi um atinho Atirro Rafa, ela já está vendo as suas letras Não vale Valendo Valendo, valendo Eu não vi nada Vocês sabem de quem é essa frase? Eu sei É do Frajola Não Errou Menos um ponto para ela Até porque o Frajola é o gatinho, né? Está errado Está errado Ela põe o Z Ele disse que pode Produção Pode falar, Gabriel Ela errou Porque a tontona esqueceu do eu Exatamente Então este ponto é para o Gabriel Não é não Eu acho que vi um gatinho É a frase do Piu Piu Eu acho que eu vi um gatinho Ah, eu não quero mais brincar, não Não vou mais gravar Vou sair desse vídeo Muito bem, aí está a próxima frase Essa aí se alguém adivinhar De que filme que é Eu dou até um ponto extra Certo Nossa, sério Rafa 1, 2, 3 e Valendo Não Não Já é para pôr? Valendo Eu não sei o que é Qual que é, Xi? Para Ué Agora, pronto Agora é segredo agora dela Vamos ver, Shirley Eu não sei se está certa Você acha que a frase é Não apenas voe, eleve-se É Faz ideia de que filme é essa frase? Não Essa frase é do filme Dumbo Dumbo falou isso? Não apenas voe, eleve-se A frase é do filme Não falaram para o Dumbo Não foi o Dumbo que disse Quando ele está aprendendo a voar É do filme E a Shirley acertou Ponto para Shirley Ponto para Shirley E eu falei Dumbo também Mais um ponto para Shirley A Shirley não falou Dumbo nada Falei Dumbo Não falou Dumbo É que ele falou Ele falou Não falou E ele falou Dumbo o quê? Vamos então para a nossa próxima rodada Aqui estão as lozinhas E a frase é Já sabe de qual é o filme? Não Mas eu sei que está escrito algumas palavras Então se acertar o filme também ganha mais um ponto Valendo Eu já sei qual que é, Rafa Não vou deixar ela ver Ô, Rafa, as letras só ficam do lado dele Claro que não As letras estão por todos os lados Foi sem querer Foi sem querer Ah, eu pego as letras que não usa Eu não consigo, Rafa Me concentrar Ela me atrapalha Cadê o T? Acabei Dentro de Noé É dentro de você A beleza está dentro de você Deve ser da Bela e a Fera Bom, o Gabriel acertou aí as letras, né? Então a beleza está dentro de você Então esse ponto é um ponto para o Gabriel É, Gabriel Muitos papeizinhos picados aqui, ó Não, não põe não Não, põe sim, põe sim Mas eu prometi um ponto extra para quem acertasse o filme E quem disse? A Bela e a Fera foi a Shirley, né? Já passou para a Shirley? Não, Rafa, ela nem sabia Ela só chutou Nossa Mas ela acertou Que demais Não, é possível, mano Até quando não é para você ganhar Você pega Mas se fosse você que tivesse acertado Tinha várias coisas para reclamar Muito bem, aqui está Novamente, hein? Se acertar o filme, mais um ponto Atenção aí na frase Difícil Valendo Nossa, eu não consigo, Rafa Ele está pegando já um monte de letra Ih, a Shirley está ficando desesperada Ah, mano, não é possível Não tem Só falta uma, não é possível Ah, Rafa, não colou isso aqui Não, 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 não Para Essa é minha, tia Gaby Cuidado Vale a pena se derreter por algumas pessoas E eu me derreto por ti Ah, ah Qual que é, Rafa? Bom, o ponto da frase está correto, Gabriel Ponto para o Gabriel Nossa, vamos, vamos, time Quem é que está torcendo por mim? Ninguém Já que você fez o ponto Que é arriscar o palpite E filme a frase Com certeza Vai para ela, ponto? Você vai errar? Não, se você errar, eu dou a chance dela tentar acertar Ah, sim Vale a pena se derreter por algumas pessoas Está no filme Eu estou sem saber onde é que eu estou Três segundos Três Dois Um A Pinóquio Tá, faz todo sentido, né? Shirley, seu palpite Mirabel Eu não acredito, gente Ah, eu sei Posso falar? Não vale mais Não, ela passou para mim Ela passou para mim Ela passou para mim Ela passou para mim Posso falar? Vai, vamos ver, vamos ver Se você acertar, eu te dou o ponto Não, Rafa, não vale Mas você não acertou? Passou, passou, passou o quê? Agora passou a minha linha Não, não é a chance dele Não é Essa frase foi Não vale Não vale, Rafa Rafa Essa frase foi falada no filme Frozen Não, não, não Claro que foi no filme Frozen Ah, acertei Dois pontos para mim Você vai dar um ponto para ele Eu vou dar um ponto que estava valendo um ponto para quem acertasse o filme Tem mais um ponto para o Gabriel Muito bem, preparados para a última frase? Sim Essa eu duvido que vocês vão adivinhar de quem que é É, Rafa Embora seja de um personagem muito famoso Beleza, Rafa Valeu de quem é, mas vou tentar Eu não sei o que está escrito, Rafa Ué, aí eu já não posso... Não, não Ah, Gabi, deixa todo mundo ver Claro que não, é segredo Rô, vou colocar Rô, Rãima Você escreveu isso certo, Rafa? Eu acho que sim Vira aqui, deixa eu ver Eu escrevi certo Deixa eu ver? Se eu posso dizer isso Vamos compartilhar para a gente descobrir a frase Tá, vai Não, eu tenho mais letra do que você É daí Mas não, porque eu não achei Vai, Gabi Vamos compartilhar Vamos compartilhar, Xie Isso Eu estou procurando essa Rir de você mesmo É mais... Eu tenho uma letra aqui Ah 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 Deixa eu... Fala para mim, Gabi Não, não, não Ele bateu? Ele bateu, Rafa Não, não bati Gabi, o que você pegou? Calma Acabei Deixa eu ver Ah, Rafa Que maravilha Ai, meu Deus A frase, minha querida Shirley É esta Rir de você mesmo É amar a si mesmo E não é mais Essa é a frase, Rafa Acertei? Certa resposta Ponto para o Gabriel Ah Ponto para o Gabriel E de quem que é? Fala, você vai falar? Rir de você mesmo É amar a si mesmo? Essa aqui Produção Não sabe, né? Não sabe Eu sei Toy Story Filho, seu palpite Luca Mais algum palpite, Gabriel? Eu tenho mais um Eu acertei? Senão eu tenho Não Não acertei? Qual é que não acertou? Tem Filme Up Não Mirabel Não Mirabel não é o nome de um filme Claro que é Não Encanto Não Ninguém vai saber, né? Não sabe, né? Não sabe Não Esta frase é de ninguém mais, ninguém mesmo do que do Mickey Mouse Acertei Acertei Mickey Mouse Nem sabia o que o Mickey falava Como não? Muito bem, pessoal Vamos descobrir qual foi aí então o placar Quantos pontos a Shirley tem? A Shirley fez um total de três pontos Três pontos? Shirley, que fracasso do céu Lembrando que hoje está valendo de prêmio uma espuminha da alegria Espuminha da alegria Eu amo esse prêmio Não está valendo nada de prêmio Vai Gabriel fez o quê? O Gabriel fez sete pontos Muito melhor Eu ganhei Eu ganhei, Xi Ele foi mais rápido A visão dele parece estar muito boa, viu, Gab? Obrigado, obrigado Família Gachi, obrigado por ter assistido mais esse vídeo Obrigado a todo mundo que torceu por mim Tamo junto A gente se vê no próximo Tchau